Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e é o último filme que eu assisti no Festival do Rio que apesar de ter terminado no domingo, pra mim acabou no sábado, né? No domingo eu acabei tendo outros compromissos aí pra fazer, não fui a nenhum filme, não assisti a nenhum filme do Festival do Rio, foi A Conferência. A Conferência é um filme que vai ter distribuição da dois filmes, ele já tá chegando nos cinemas, então vocês vão poder conferir como se trata de um filme sobre Segunda Guerra Mundial, sobre um momento importante ali, ou seja, verídico, inspirado em uma história real, eu vou falar algumas coisas que podem ser spoiler, então se você não conhecer nada da história eu vou sugerir que você não assista. Preciso agradecer aqui ao Léo da assessoria, né, da Dois Filmes, que é meu parceiro incrível, que eu pude rever, né, nesse Festival do Rio, ali no Pastor e o Guerrilheiro também. E preciso agradecer também ao Festival do Rio, né, a Atomic e tudo, por terem me cadastrado mais uma vez como imprensa, eu poder trazer alguns filmes, alguns relatos, algumas entrevistas em primeira mão aqui pra vocês. espero que vocês tenham curtido essa cobertura desse ano. Vamos então comentar sobre esse filme que é um filme alemão de 2022 e que vai narrar um período muito importante da Segunda Guerra. A conferência aconteceu no dia 20 de janeiro de 1942. Ele ficou conhecido como a Conferência de Wannsee. Eu acho que fala assim, gente, mas se é Wannsee, eu não sei porque isso é, né, alemão. E ele queria debater, né, ele desistiu porque eles queriam debater a solução final da questão judaica. O que seria isso? Bom, ali foram discutidos vários tópicos com pessoas que a gente já escutou, ou de ler por livros, ou de ver documentários, ou de saber por inúmeros filmes que a gente já assistiu, alguns nomes fora Hitler, claro. Ele não está exatamente no filme, porque essa conferência ele não participou, mas foi com o aval dele que essa conferência foi feita. E quem estava à frente era o Heidrich, que é interpretado brilhantemente pelo Philippe Hochmann. Pelo que apresenta ali, são 15 pessoas, né, 15 monstros, que eram importantes pro nazismo e pras decisões do nazismo. Inclusive, alguns já estavam morando em outros países, não somente na Alemanha. E eles precisavam terminar com os judeus. A primeira ideia que eles tiveram, e isso não mostra exatamente no filme, mas foi antes disso, era mandar esses judeus todos pra Madagascar. Só que com a invasão da União Soviética, eles acabaram não conseguindo fazer isso, e eles precisavam, então, agora diminuir a quantidade de judeus até, né, serem extintos. Ali vão ser debatidos alguns temas muito bizarros, né, pra qualquer pessoa que tenha um pouco de humanidade. Eles comentam, eu acho que nem gado, né, eu comentei com o meu marido que foi comigo, acho que nem sobre animais a gente debate desse jeito. É um jeito muito cru, muito, sabe, enfim, daquele jeito que a gente já conhece, que eles tratavam outros seres humanos. É curioso dizer que entre esses 15 homens, né, esses 15 monstros, tinha uma moça que ela trabalhava pro Heidman. Se vocês lembram do Heidman, ele é aquele cara que depois foi fugido pra Argentina, e da Argentina foi julgado, né, pelo tribunal lá de Israel, e condenado, se eu não sei, ainda não foi um enforcamento, gente, mas enfim. Muitos deles morreram, né, depois dessa história toda, acabaram sendo pegos, presos. Alguns, como aquele Kopfler, eu acho que é Kopfler o nome dele, ele acabou sendo preso, depois não tinha provas com essa criatura, e acabaram soltando, então nem todos eles tiveram o final péssimo que eles mereciam. Bom, nesse filme, nessas quase duas horas de duração, a gente então vai ver esses caras chegando no local pra fazer essa conferência, que é, então, né, coordenada ali pelo Heidman, e eles divergem de alguns pontos, mas não exatamente se alguém tá defendendo ou achando péssimo tudo aquilo. Todos eles têm uma ideia pior do que a outra para dizimar os judeus da face da Terra. Eu até cheguei a pensar ali assistindo, que eu falei, ninguém teve ideia do tipo de, ah, vamos então expulsar eles daqui, deixar ele pros outros países e vamos dominar a Europa. Uhul. Não. Eles, em todo momento, eles querem matar mesmo. É sádico, é cruel, e assim, a forma como eles falam é nojenta, é de embrulhar o estômago. Eles comentam, por exemplo, sobre os mestiços, que é uma coisa que o ministro do interior ali do Hitler criou as leis, né, ele era um cara que era da justiça e tudo, e os outros estão debatendo ali uma forma de exterminar os mestiços, ou seja, as pessoas que têm um lado judeu e o outro não, pessoas que são casadas com arianos, então eles não seriam considerados totalmente judeus. E chega-se a cogitar quando o ministro, né, fala assim, olha, não, não vamos fazer isso, vai dar muito trabalho, como é que a gente vai explicar pra fulano e pra beltrano, né? Aí chega-se a cogitar a esterilização. Ah, eles vão preferir do que ir pra uma câmara de gás. Câmara de gás também foi resolvida esta questão nessa reunião. Essa reunião serviu, então, pra eles verem formas, né, estudarem formas de serem mais rápidos e menos custosos de acabar com os judeus que não serviam pra eles, principalmente aqueles que eram muito velhos. Muitas mulheres e crianças tinham países que já não tinham mais os judeus homens, né, já estavam em campo de concentração, já estavam trabalhando, e aí eles começaram a matar as mulheres e as crianças, assim. E de um jeito, eles, enfim, eles pausam pra comer ali no meio, eles discutem as coisas como se nada estivesse acontecendo, ou na verdade como se aquilo que eles estivessem fazendo fosse uma besteira, uma reunião de marketing pra, sabe, pra ali, pra lançar uma campanha, né, de vendas. É desse jeito que eles tratam. Durante o filme, né, na sala de exibição que eu fui, havia-se um silêncio muito grande, né, isso não é muito comum porque geralmente os filmes, bem que o Festival do Rio é um público um pouquinho mais, né, selecionado que eu diga, é um público que gosta mesmo do cinema e que vai em busca dessas informações, não é aquele pessoal que fala durante todo o tempo do filme, né, que nem filme de terror, por exemplo, quando a gente vai. E as pessoas estavam muito... A gente via algumas pessoas fazendo assim, sabe, de horror, das palavras que estavam sendo ditas naqueles diálogos. Então é um filme muito forte, é muito, sabe, estranhamente real. Eu acho que pra quem ainda tem alguma dúvida, né, se é que as pessoas deveriam ter alguma dúvida, né, sobre isso, ou questionar, enfim, ou diminuir o que aconteceu, esse filme, apesar de não mostrar, ele diz ali o que que seria feito e a gente sabe o que aconteceu. Então é muito duro assistir esse filme e saber que daquela reunião ali as pessoas foram tratadas como nada, como se fossem pessoas com alguma doença contagiosa que deveriam ser eliminadas. E nem se elas tivessem doenças contagiosas, elas mereciam, né, serem eliminadas ou deveriam. Mas é um filme muito, muito, muito real, muito forte, muito bom. Eu realmente adorei. Eu não senti o tempo passar. Quando a gente pega, assim, o filme e fala, ah, mas é só aquela reunião, parece pouca coisa, mas não é. Eu acho que cada uma daquelas pessoas, ou melhor, daqueles monstros, como eu já falei no início do vídeo, eles tiveram um papel ali. Cada papel pior do que o outro. Quando eles apertam suas mãos, quando eles concordam com o Führer, quando eles fazem ali, cada ideia que é lançada é pior do que a outra. Nenhuma delas você consegue dar um respiro e pensar, poxa, mas não ouvir o cara. Ou seja, ali estava todo mundo andando na mesma página, todo mundo querendo uma coisa que é bizarramente cruel. Eu acho que eu comentei sobre tudo que eu poderia comentar com vocês, né, já fiz algumas anotações aqui, mas eu acho que eu já falei sobre tudo, né, sobre a esterilização, sobre as pessoas, sobre os judeus mestizos, enfim. Gente, é um filme excelente. É um filme que eu recomendo demais pra vocês assistirem. Há dois filmes, vai estar lançando agora. Vou colocar as informações aqui na caixa de descrição, nos cinemas. Se vocês conseguirem ir ao cinema, assistir, vão ao cinema. Deem força se vocês puderem. Lógico, eu sei que tem gente desempregada e tal, enfim, aí vai assistir só depois do streaming, ou enfim, né. Mas se vocês puderem assistir, ir lá, dar essa força pra que esse filme, né, seja mais conhecido, mais falado, mais divulgado. Não esqueçam de fazer isso. E se vocês gostaram desse vídeo, como sempre eu peço, não esqueçam de dar aquele like que me ajuda demais, de assistir o vídeo, claro, até o final, e de colocar aqui o seu comentário sobre se vocês gostaram desse vídeo, sobre se vocês pretendem assistir, porque é sempre muito bacana dividir aqui, né, a experiência de assistir uma série, um filme, ler um livro com vocês. É pra isso que esse canal existe. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.